Mas antes de começar o vídeo, vou passar uma dica aqui pra vocês Sabia que o Instagram tem várias funções e talvez você não sabia Algumas funções secretas, algumas coisas muito interessantes Que até eu mesmo não sabia, rapaz, eu não sabia Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo Como é que eu fiquei sabendo aqui pelo canal Da Maíra Pugliese É, rapaz, além dela ser muito carismática Se a gente for pra caramba, ela explica tudo certinho De uma maneira que você vai entender e vai usar muito mais o Instagram Talvez você vai gostar mais do que o Facebook, rapaz Então se você estiver interessado em saber mais sobre o Instagram Segue o link aí na descrição Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí